E a música que ele aprendeu agora. Bom dia, Walter! Bom dia, Márcia Lasmar! Bom dia pra você de casa! Salve de palmas! Uhul! Tá bom assim, diretor! Uhul! Aumenta esse estômago, Ricardinho! Ricardinho não sabe nem aumentar o som. Vai falando aí enquanto eu danço. Maldito, olha só! Dá pra dançar igual os bobobólios, fazendo aqui toda uma performa bacia. Por que a pessoa morde a boca? Hã? Será que eu tô de dente, isso? Lembra? Antigamente a gente fazia as danças e aí você podia fazer, por exemplo, tudo aquilo que era natural, tipo, soltar o papagaio, por exemplo, podia ser um passo de dança. Olha! Olha aqui, ó! Encolhe, Márcia! Encolhe, Márcia! Aqui, ó! Descai, Márcia! Histe, ligue! Tudo isso pode virar. Até pra tirar a roupa do Mara, Márcia. Não, é? Tira a roupa! Ó, tira a roupa! Isso! Pessoal, me lembro de hit, o conselheiro humor amoroso. Pessoal, me lembro de hit, o conselheiro humor amoroso. Cosa, vai lá! Conta o net! Conta o net! Olha a pista! E sabe como é? E você sabe como é que é? Aconteceu o papo do Michael Jackson, o famoso, aquela andadinha pra trás dele? Não vai cair, Márcia! Você já viu aquela dica que ele passa? Já, já vi! É o seguinte, que ele passa, ele via andando, aí ele via um cocôzinho de cachorro, né? Que eu quero dizer também... Caco de vidro, caco de vidro! Aí que ele fez, foca aqui no pé! Olha só, ele pisou no cocô, aí ele saiu... Calma aí que vai passar! Aê! E ó! Limpando! Você foi muito cara hoje, né? Ai, 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 ai! Tá pegando o ritmo, olha aí! Vamos lá, você que tá aí do outro lado, estamos já conectados com você pelo nosso WhatsApp 991537959. Manda mensagem pelo WhatsApp, mande sua foto. Eu quero pedir pro meu querido Márcio Souto, meu cumpadre, mande aquela foto pro WhatsApp do Agora, que eu esqueci de jogar aqui no nosso sistema. Pelo amor de Deus, eu não pudei mandar um beijo pra Maria Vitória. E aí eu só vou mandar um beijo pra ela quando mandar a foto, ok, Marcinho? Um grande beijo pra todo mundo. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Oeste. Zona o que mais? Norte? Zona Norte! Centro-Oeste, todas as zonas de Manaus, né? Só Zona Norte? É. Bom, já aproveitando aqui todas as zonas de Manaus, nós vamos fazer o convite pra você aí da Zona Leste, da Avenida Itaúba, porque agora sábado tem o que, Marcela? Tem! Agora é festa na Itaúba! Agora é festa lá na Zona Leste, que a gente vai fazer uma festa danada. Eita! São cinco horas de muita música. Forró, pagode, sertanejo, pop sertanejo. Tudo isso, né? Não é que lá que dança... É swing, não? É... Eu sou o tempo de swing. É swingueira, swingueira. Swingueira. Tudo isso. Chama aí o VT, que vai ter um VT aí. Vamos ver o VT? Roda aí. Roda aí. E tá chegando a hora da primeira edição do ano do Agora é Festa! É dia 2 de abril na Avenida Itaúba com muitos shows e muita música pra sacudir todas as gerações. São cinco horas de festa. Marca essa data, dia 2 de abril, das 19 horas, até meia-noite na Avenida Itaúba. Avisa a família e os amigos pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é festa! Realização programa agora e do Jornal Agora. Ó, ó a perninha. Ela tá balançando aí. Olha aqui, ó. Você é da swingueira? Não, essa aqui é... É o Nisphilis. É o Nisphilis. Eu pensei que era o Nisphilis quando o Nisphilis faz isso. Mas é o seguinte, isso aqui é porque eu sou um pouco tímido pra dançar e eu acredito que lá no dia da festa, no dia da festa, eu vou ficar só aqui, ó. Tá bom. A parte de cima. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso nessa timidez toda, não. E nós temos também hoje o nosso Agora Premiado. No Agora Premiado de hoje a gente tem um almoço, super almoço no Prime Angus. Falei direito, né? Falou, Prime Angus. E vale, essa promoção vale hoje, agora, pra você ligar pro nosso telefone, né, Márcia? Já pode ligar, 3307-3951, 3307-3952. Liga e diz que quer participar. E aí quando eu for lá pro balcãozinho, lá pro meu escritório ali pra poder mostrar pra você o vale almoço do Prime Angus, aí a gente, você vai poder participar e você não vai dizer alô, você vai dizer Prime Angus. Deixa que o alô digo eu. Vamos fazer um ensaio pra dar uma dica pro pessoal de casa? Mas o que que vai dizer? Eu tô ligando pra você. Você vai, é apresentadora. Ó, telefone tocando. Alô! Prime Angus! Acertou a palavra. Acertou, ainda vai ganhar um extra por causa da alegria. Ainda vai ganhar um extra por causa da alegria. É isso, pessoal. Vocês de casa tem que fazer isso. Aprenda com o mestre. Tem que ligar e falar o nome do parceiro do Prime Angus. Angus, você tem? Ah, isso, sou mesmo. É isso. Liga e na hora de atender o telefone, fale a palavra que você vai ganhar esse prêmio maravilhoso. Muito bom mesmo. E muitas outras coisas hoje no programa da comunidade, inclusive semanas premiadas. Se não aparecer o ganhador de ontem, hoje o sorteio vale 1.200 reais. Nossa senhora. Minha gente, cadê esse ponto? 1.200 reais. 1.200 reais o sorteio valendo hoje, se o ganhador de ontem não vier. Então, enquanto você chega aqui, você ganhador de ontem, eu vou torcer pra você chegar, porque a gente quer entregar o dinheiro. A gente vai falando pra você quais são os destaques do programa de hoje, o programa da comunidade. São 11 horas, 15 minutinhos, você que tem do outro lado. A gente vai trazer agora o resumo do que a gente preparou pra você. Primeira informação, José Melo permanece como governador até decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A demarcadora Socorro Guedes falou que alternância na administração do Estado não garante a paz social. E em Parintins, a violência chega às igrejas. Pelo menos três foram saqueadas por criminosos da ilha. Não tem ética na criminalidade. Vou te contar uma coisa, viu? Acabou que eu vou roubar a igreja, olha, pensa no castigo, viu? Espero que sejam logo presos essas pessoas aí que estão fazendo esses saques nas igrejas de Parintins. Ainda lá da ilha, a gente vai trazer o resumo de notícias lá com Tadeu de Souza, que vai trazer a ronda policial. Mais um trabalho da polícia de Parintins no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, Walter. Pois é, e nós passamos por uma Semana Santa. Nem é assim os criminosos param para refletir pelo renascimento de Cristo, né? Pelo menos poderiam poupar, né? Poupar as igrejas. Olha, pessoal, dois anos da tragédia. O dia de ontem foi marcado por culto em ação, ao 28 de março, o dia que 16 pessoas morreram em uma tragédia que aconteceu ali na avenida... só me lembra o nome da avenida? Torquato Tapajós. Na Torquato, foi Torquato Tapajós? Ali na avenida, no viaduto ali, passando ali, indo para Torquato Tapajós. João Batista, João Batista. João Batista, foram 16 pessoas que morreram ali. Eu lembro muito bem porque naquela época eu estava na faculdade e muita gente foi até ali ver de perto essa tragédia que foi realmente muito triste e mexeu com muitas pessoas. E isso aí foi marcado ontem, a gente vai trazer como é que foram aí, como é que foi essa lembrança desse dia 28 de março. E tem mais também, vamos falar de economia hoje. Não se pode mais falar em preço baixo e se referir ao famoso preço de banana. Lembra que toda vez que a gente falava aí de preço baixo, a gente dizia, está a preço de banana? Pois é, a fruta, referência por ser barata, agora está cada vez mais cara. Dizer que uma coisa agora está a preço de banana é dizer que a coisa está cara, viu gente? Está mais barata não. Agora são 11 horas e 17 minutos. O Agora desta terça-feira já começou. Tchau. Tchau. Tchau.